O desaparecimento de Wesley Gouveia Lima, de 39 anos de idade, foi noticiado pelo jornalismo da Record TV Goiás. À época, a família buscava respostas para o sumiço, cercado de mistérios. Já são duas semanas sem nenhuma notícia de Wesley Gouveia Lima, de 39 anos. A família, que vive em Caldazinha, parou a vida para tentar encontrar o vendedor. Wesley trabalha com a venda de veículos, chácaras e gado. Ele falou comigo que no outro dia, quarta-feira, no caso, iria para entregar essa caminhonete em Porá. Eu cheguei a falar para ele, Wesley, mas não faça isso. Você vai sozinho? Você tem conhecidos lá? E ele comentou comigo que, não, eu dou um jeito de ir, eu tenho conhecido, é para amigos, eu conheço quem que eu vou fazer o negócio. Então, tudo bem. E, posteriormente, a gente não teve mais notícia dele, né? As últimas mensagens de áudio foram enviadas para a mãe no dia 27 de fevereiro. Sempre mensagens curtas e sem falar onde estava. Oi, mãe, quem foi? Estava fora de área. No dia 7 de março, um homem foi encontrado morto em uma estrada entre Caldazinha e Bonfinópolis. Dez dias depois, veio a confirmação através de um exame de DNA. O corpo era mesmo de Wesley. O sepultamento do Wesley Gouveia aconteceu na última sexta-feira, lá em Caldazinha. Não foi possível fazer o velório porque o corpo já estava em estágio avançado de decomposição. A Caroline Gouveia é sobrinha do Wesley, mora aqui em Goiânia. Participou, né, da cerimônia, Caroline. Movimentou muita gente lá na cidade. Seu tio era muito querido, né? Sim, exatamente. Deu bastante pessoas. Muita gente se importava com ele. Muita gente estava torcendo para que a gente encontrasse ele com vida, né? Então, meio que parou mesmo a cidade. O que aconteceu, Caroline? Que dia que seu tio desapareceu? No dia 27, ele entrou em contato pela última vez com a família. A gente não teve mais nenhuma notícia. A gente ficou procurando, né, até foi para a TV, foi para as redes sociais, mas infelizmente a gente encontrou ele já sem vida. Foi encontrado numa estrada, o corpo com sinais de violência, levaram um caminhonete, celular... Levaram um caminhonete, celular também a gente não encontrou. O que que passa na cabeça de vocês? Qual que é a desconfiança da família? Bom, a gente acredita que em decorrência dos negócios que ele tratava, né, poderia ter alguma inimizade, mas a gente não tem nenhum nome, nenhuma suspeita. A gente pede realmente à polícia para que seja feito, né, tudo que seja possível para a gente encontrar o responsável por isso. Não tinha nenhuma inimizade? Não, que a gente saiba não. Até porque ele era muito querido mesmo. Todo mundo que conhecia ele sempre fala muito bem. Ele era um pai muito amoroso, ele era um filho muito amoroso. Até um tio, eu considerava ele mesmo um pai para mim. Então a gente não entende o que pode ter acontecido, qual pode ter sido a motivação desse crime, porque ele era uma pessoa extraordinária. Família, claro, completamente destruída. E além disso, ele deixou um filho recém-nascido, né, Carolina? Ele deixou um filho de três meses e uma filha de quinze anos. E ele era o provedor da casa, né, os filhos precisavam dele para tudo ainda. A gente pede realmente aí que a justiça seja feita, porque a família está desolada, está inconsolável. Minha avó chora o dia todo, né, a esposa está muito abalada também, o meu pai, que é o irmão dele, está todo mundo muito abalado. Vocês querem entender o que aconteceu e que o culpado seja preso, pague por esse crime? Exatamente, a gente quer entender a motivação. Por que alguém faria isso? E que essa pessoa seja responsabilizada pelos atos dela.